Morar na Irlanda é um grande desafio. Nós temos as partes boas e as partes ruins de estar morando fora. Se você ainda não me conhece, eu sou o Gabriel, eu moro atualmente aqui na cidade de Dublin, na Irlanda. No vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho pra vocês da minha trajetória morando aqui na Irlanda. Mas antes de tudo, já clica no botão aí de se inscrever pra você não perder os próximos conteúdos. Aqui no canal, toda semana, eu trago vídeos de dicas pra você morar aqui na Irlanda, passo a passo pra fazer o intercâmbio, custo de vida, trabalho de deliver e muito mais. Então, já clica no botão aí de se inscrever e bora pra mais um vídeo. Eu cheguei aqui na Irlanda em janeiro de 2020 e a minha trajetória foi, meu, muito diferente do que eu imaginava. Sabe por quê? 2020 foi a época do coronavírus, da pandemia. Lembra, pessoal? Nossa, uma situação muito complicada e foi bem na época que eu fui fazer meu intercâmbio. Porra, meu, daí fica na cabeça, né? Todo o tempo pra acontecer isso vai acontecer justo na minha vez, mas através das dificuldades também tem grandes oportunidades, né? Claro que no começo foi bem difícil. Eu cheguei aqui, eu peguei apenas um mês aberto, eu cheguei em dia 20 de janeiro de 2020, aí passou mais ou menos até dia 20 de fevereiro, né? Que daí tava tudo ok, eu indo pra escola, estudando, ainda não estava trabalhando, né? Porque eu ainda tava aperfeiçoando o inglês e tava ainda conhecendo a galera pra procurar trabalho. Então eu falei, ah, vou esperar um pouquinho mais e depois eu começo a procurar. Isso também foi uma falha, né? Porque eu aconselho, assim que chegar, já procurar trabalho. Porque se eu tivesse encontrado um trabalho antes da pandemia, eu ia ter conseguido ganhar um dinheirinho do governo. Porque a época da pandemia o governo pagou semanalmente para quem já tinha registrado, quem já estava em alguma empresa trabalhando, tudo certinho essa pessoa recebeu. E eu não fazia parte de estar recebendo, porque eu nunca contribuí para o governo. E teve pessoas que apenas trabalhou um mês só, então, mas como já tinha pagado uma taxa, a pessoa teve o direito de receber e eu não recebi nada. Então aí mais ou menos dia 20 de fevereiro foi quando fechou tudo, pessoal. Nossa, foi bem complicado, uma situação muito difícil. As aulas fecharam temporariamente, né? Até então a galera achava que ia ficar mais ou menos umas duas semanas só fechado, no máximo um mês, e depois ia retornar. Eu lembro que quando começou a pandemia, começou na Itália, né? Foi o primeiro lugar que teve o corona, aí lá começou a pandemia, começou a fechar. Aí o meu professor de inglês e irlandês, ele pegou e falou, não, não vai vir para a Irlanda não, isso daí é lá longe, lá na Itália. Isso daí vai acabar rapidinho e nem vai chegar na Irlanda, fiquem tranquilos. Mas, né, foi totalmente diferente, meu. E então aí o professor falou, não, agora depois passou um tempo, passou uma semana mais ou menos, né, que estava acontecendo na Itália, e aí teve os primeiros casos aqui na Irlanda. Aí o professor deu o recado, né, falou, ó, vai fechar, a escola toda fechou, não teve a mais aula, e aí foi prorrogando. Falou, ó, a gente vai ficar duas semanas fechado. Depois de duas semanas prorrogou para mais tempo, ah, vai ser um mês. Depois de um mês aí foi prorrogando, foi prorrogando, e a gente ficou muito tempo só tendo aula online. E a gente teve aula pelo aplicativo Zoom, né, que foi uma coisa nova no mercado, né, porque não tinha aula online na escola, a escola apenas tinha aula presencial, e aí começou com essas aulas online, foi bem complicado no começo, porque a galera, a internet às vezes não estava muito boa em casa, e também nós estudantes, né, dividimos casas, compartilhamos com outras pessoas, então tinha muito barulho nas vídeos chamada, então foi muito ruim para o meu aprendizado do inglês, meu. Nesse um mês que eu tive aula foi muito bom, porque eu estava no zero, eu cheguei aqui e não sabia absolutamente nada, não sabia nem me apresentar, não sabia o que era o What's Your Name, não sabia falar tudo bem, absolutamente nada, zerado. E a escola me ajudou muito no início. Eu, nesse um mês que eu tive aula presencial, eu me comunicando pessoalmente com o estrangeiro, e falando só inglês na sala de aula, me ajudou demais, meu. O meu inglês avançou muito para o nível que eu estava. Eu estava zerado, aí depois eu já sabia me apresentar, já sabia o que era tudo bem, já sabia resolver algumas coisas, abrir conta no banco, tirar o lipcard, né, esses primeiros documentos eu já tinha tirado, nesse um mês eu também já tinha agendado o meu JNIB, que hoje é o IRP, eu aconselho vocês também, agendem antes o IRP, né, ainda no Brasil, já faz o agendamento para uma semana depois que você estiver aqui. Então eu já tinha ido lá para resolver essas coisas, tirar os meus documentos, ainda bem, pelo menos meus documentos estavam certos. A única coisa que eu não tinha ainda era o PPS, que era para conseguir um trabalho, né, porque daí eu precisava da carta do empregador para conseguir tirar o PPS. E é isso daí, eu consegui tirar só depois, mais para frente. E essa parte da pandemia, pessoal, né, como eu estava falando em relação ao inglês, meu, aí o inglês foi ladeira abaixo, né, porque eu não estava me comunicando com outros estrangeiros, só estava me comunicando com brasileiro, eu morava numa casa com eu e mais duas pessoas brasileiros, eu dividia o quarto com um rapaz, dormia na beliche, na parte de baixo, e um outro rapaz dormia na sala. Isso mesmo, para vocês terem noção, meu, o começo não foi fácil, um apartamento minúsculo, bem pequenininho, tinha um banheiro no... Era assim, ó, eu entrava, aí tinha a sala, né, e do ladinho um banheiro pequenininho no canto, e aqui já era a porta para o quarto, e o quarto minúsculo. O quarto só cabia beliche e um corredorzinho assim para a gente conseguir passar, né. E era tudo mofado, assim que eu cheguei, meu, a cortina estava toda mofada, a parede, assim, na lateral onde eu dormia também, toda mofada, tinha uma janela, a janela estava preta, meu, o vidro estava preto, todo mofado, meu, estava muito feia a situação. Aí eu acabei comprando um sprayzinho, né, para tirar o mofo, aí eu passei, esfreguei, já tirei a cortina, perguntei para eles, né, falei, pô, posso tirar a cortina para lavar, porque está muito mofada, e eu já tenho problema de respiração, né, aí para dormir fica horrível, meu, começa a entupir tudo no nariz, começa a espirrar, aí eu já peguei, já coloquei tudo para lavar, esfreguei bem a janela, né, eu lembro que depois que eu terminei, limpei tudo, né, ali, os meninos até falaram, caramba, meu, você fez o que a gente não fez em três anos, estavam os dois ali três anos já, e nunca tinha limpado um negócio, meu, uma janela, nunca tinha tirado um pouquinho do mofo, não tirou a cortina para lavar, meu, isso daí é higiene, né, aí é uma coisa que eu fiz assim, de início, o banheiro também era muito mofado, aí o banheiro eu até tentei limpar um pouco, mas não teve jeito, tinha muito mofo, então tinha que ser constante, e uma pessoa só fazendo, não dá, né, meu, é eu e mais duas pessoas que moram, só eu vou fazer as coisas, aí não tem como, né, mas tirando esses problemas, assim, da galera deles não ajudarem na limpeza, né, eles eram umas pessoas, muito gente boa, meu, nota 10, se eu não morasse com eles, né, nossa, nem ia saber disso, então, meu, estava 100% ali, mas daí, com esses probleminhas, né, o convívio era muito legal entre nós, porque eu também não sou uma pessoa de reclamar, e era o meu início aqui na Irlanda, né, então eu ainda estava aprendendo, era a primeira casa, não tinha tanto convívio, eles já estavam morando aqui há mais tempo, eram dois rapazes que faziam faculdade, né, então não tinha como eu chegar, e já sair reclamando, já falar o que eles tinham que fazer na casa, né, apenas ajudei ali um pouquinho na limpeza e tal, aí passou um tempo, depois eu saí dessa casa, mas antes, né, retornando nessa época de pandemia, ainda nessa casa que eu estava morando, o meu dinheiro foi acabando, lembra que eu falei para vocês, que eu ainda não tinha trabalho, então, nessa época de pandemia, eu ainda não tinha trabalho, aí tinha passado mais ou menos um mês depois, o meu dinheiro acabando, aí começou o desespero, meu, vou ter que voltar para o Brasil, nossa, o que eu vou fazer, foi muito difícil para eu conseguir chegar até aqui, como que eu vou voltar para o Brasil, meu, já começou aquele desespero, só de pensar em retornar, nossa, já começou, né, já fiquei agoniado, aí eu comecei a conversar com o pessoal lá de casa, com os dois rapazes, perguntando, né, de trabalho e tudo mais, aí até, meu, que um amigo meu, com um outro amigo, né, de escola, comentou sobre o delivery, falou, pô, meu, eu trabalho de delivery, né, eu faço de bike, e aí tinha um outro amigo dele também que fazia de moto, ele falou, porque você não trabalha de delivery, né, e tudo mais, é uma opção, e era o único trabalho que estava tendo no momento, um dos únicos, né, tinha alguns restaurantes, bem poucos, que estavam funcionando, e o trabalho de delivery era essencial para fazer essas entregas, né, como o pessoal não podia sair de casa, então eles tinham que pedir a comida, então, meu, isso daí era um trabalho essencial, era um dos únicos trabalhos permitidos nessa época de pandemia, então eu falei, pô, é isso daí que eu vou fazer, né, e aquele medo também, porque eu morava em São Paulo, e eu não era acostumado de andar de bike, aí eu fiquei com medo também de andar de bike, mas como era pandemia, pelo menos as ruas estavam vazias, não tinha muitos carros, não tinha muitas pessoas, pra falar real pra vocês, ó, só tinha delivery, entregador, né, tinha segurança nos restaurantes, que estavam abertos, eram poucos, aí os restaurantes que estavam abertos tinham segurança na porta, e os loucos na rua, meu, que tinha, nossa, de usuários de droga, de pessoal bêbado, meu, nossa, era bastante, era só doido na rua, delivery louco, mas aí foi uma temporada assim também, que foi até, entre aspas assim, bom, né, nessa situação, pra eu conseguir me localizar aqui, andar de bike, tudo mais pelas ruas, saber como que é a contramão, porque as ruas é diferente, a mão, né, aqui o carro dirige o contrário, aqui a gente fica desse lado, né, aqui é o lado certo, aqui é o lado que os carros vêm, no Brasil é diferente, né, então até me acostumar com isso, foi um pouquinho difícil, mas na pandemia foi mais suave, né, mais de boa, eu acho que se tivesse o ritmo que é igual hoje, trânsito pra caramba, meu, é mais complicado, então aí eu peguei minha bikezinha, comprei uma bikezinha, muito ruim a bike que eu comprei, nossa, horrível, e um conselho que eu dou pra vocês também, ó, muito barato, ó, o barato sai caro, é aquele ditado, minha bike sempre quebrava, fiquei na mão várias vezes, aí consegui a bikezinha, a conta que eu comecei a trabalhar foi com a Just Eat, e eu me perdia em várias corridas, por conta de não saber a localização, não saber ver o mapa direito, né, onde que eu tava, e as ruas aqui são muito parecidas, meu, então você se perde muito fácil, nossa, eu me perdia demais, e com os aplicativos tudo ligado, o meu celular era um velhinho, o celular que eu cheguei aqui do Brasil, que eu vim pra cá, né, era um celular muito velho, eu descarregava rapidinho, e eu ainda não tinha powerbank, não tinha os equipamentos, e quando começava a chover, meu, aquela chuva, eu de bike normal, e aquela bike velha que eu comentei com vocês, meu, horrível, a corrente soltando direto, passei um sufoco, eu lembro de uma vez, meu, que eu fui entregar uma corrida perto do Phoenix Park, um parque muito grande que tem aqui, e já era umas sete horas, sete não, umas dez horas da noite, umas dez horas da noite, eu falei, ah, vou fazer essa entrega, aí peguei a corrida, pum, aí nessa que eu tava no caminho, o meu celular descarregou, não reparei que tava descarregando, o meu celular desligou, e pra encontrar o cliente, passei um sufoco, a pessoa morava em prédio, aí acabei encontrando, porque eu fiquei rodando lá, a pessoa viu eu meio perdido, aí falou, ah, é pra entrega tal, aí acabou me dando o gorjeto, eu lembro que ela me deu umas moedinhas, né, me ajudou aí, aí eu consegui entregar naquele sufoco, suando frio, e depois pra ir embora, era, a vez de eu ir tipo pra esquerda, eu fui pra direita, nossa, aí eu errei tudo o caminho, eu fiquei dando várias voltas lá, até conseguir ir pra rua principal, do Rio Leaf, e me localizar, né, porque eu lembrei, pô, Rio Leaf é aqui, agora eu só vou reto, e sigo em direção ao Spire, em direção ao centro da cidade, nossa, mas até o Minha Chá, eu fiquei perdido mais ou menos uma hora e meia, pessoal, uma hora e meia pra duas horas, e eu não sabia o inglês, então eu tava morrendo de medo, pra perguntar informações pra galera na rua, até que eu criei coragem, falei, não, vou perguntar, a próxima pessoa que eu vi, eu vou perguntar, e tava passando muito pouca pessoa na rua, porque já era tarde, e aquele frio, congelando, aí eu vi um rapaz assim, fui parar, eu criei coragem, respirei fundo, vou parar ele, aí cheguei até ele, ô, licença, skills me, tal, I would like to go to city center, tal, aí comecei tentando desenrolar, city center, city center, falando tudo errado, daí, tá bom, meu, aí falei assim, aí o cara ficou me olhando, ele falou, sorry, I don't speak English, eu falei, nossa, eu não acredito, o cara não falava inglês, meu, na hora que eu criei coragem, pra perguntar pra pessoa, a pessoa não falava inglês, ai, meu Deus, foi foda, aí eu falei, pô, tá bom, falou, tchau, aí virei as costas, aí eu falei, a próxima pessoa eu vou perguntar também, aí era um casal de idoso, aí eu perguntei, eles falaram, não, você vai seguir aqui, city center é pra cá, segue pra cá, aí me direcionou assim, aí eu fui indo, aí eu consegui me achar, que eu cheguei no, no Rio Leif, né, aí eu fui embora, fui até o centro da cidade, mas, meu, foi um sufoco, chegou até passando na minha cabeça, o que que eu tô fazendo aqui, meu, olha onde que eu tô, passando um frio perdido, no meio do nada, é situações que a gente passa, mas tem que manter o pé no chão, e a cabeça sempre erguida, e eu fiquei nessa fase aí, de bike normal, mais ou menos uns sete meses, e na época não tinha bike elétrica, esse negócio de bike elétrica, veio depois, então durante sete meses, só bike normal, mas eu lembro que, até uns três meses antes, de eu pegar a bike elétrica, né, o pessoal já começou, com as primeiras bikes elétricas, e na época, eu e um amigo meu, meu flatmate hoje, a gente não queria pegar, por conta que é um valor caro, né, é bem alto uma bike elétrica, é um valor de uns, na época, né, era mais barato até, hoje tá mais caro ainda, hoje é na faixa de mil euros, pra você montar uma bike elétrica, na época eram setecentos, mais ou menos, até quinhentos, assim, você conseguia montar uma bike elétrica, e a gente falou, meu, um valor muito alto, a gente tinha acabado de chegar, chegou meio que junto, né, complicado, será que vira, será que é bom, meu, vai investir todo esse valor, e a gente sempre naquela dúvida, mas valia a pena sim, e eu deveria ter pegado antes, mas não, fiquei sete meses de bike normal, aí, sofrendo muito, até depois, pra mudar pra bike elétrica, e durante esses sete meses, eu troquei três vezes de bike normal, e era uma pior do que a outra, até a última que eu peguei assim, tava boa, daí tava ok, era uma bike normal, mas boa, que corria bem, conseguia fazer até cem euros, pô, na época era melhor também o delivery, o delivery pagava um pouco mais, né, daí eu conseguia fazer até cem euros de bike normal, mas ralando bem, hein, e durante esse tempo também, depois começou a retornar as coisas, né, a pandemia foi passando, os estabelecimentos foram retornando, aí foi retornando aos poucos, teve uma época que não podia sair dois, dois quilômetros de casa, né, aí depois aumentou pra cinco, aí foi aumentando a distância, aí teve que usar máscara em todos os lugares, sempre tinha que estar de máscara, pra entrar nos estabelecimentos, isso daí era muito ruim também pra delivery, porque pra utilizar o banheiro, meu, era horrível, e nas ruas não tem, né, banheiro público, então era complicado, e também não dá pra ficar indo nos parques, ficar indo na rua, porque é cheio de gente, sempre tem alguém olhando, não dá nem pra dar uma escondidinha ali, aí ficou meio chato também pra gente, por conta dessa situação pra ir no banheiro, né, por conta da volta da pandemia, aí foi voltando aos poucos, foi abrindo os estabelecimentos, aí eu decidi parar com o delivery, porque eu falei, ah, eu tô de saco cheio já de delivery, não quero mais esse negócio de ficar tomando chuva toda hora, ficar exposto no tempo, ficar doente, né, não quero mais, fiquei, tava estressado já com o delivery, falei, vou meter o pé, aí eu fui tentar trabalhar no Spark, que é o mercadinho que tem aqui, e foi por indicação, né, eu fui indicado a trabalhar no Spark, por um amigo meu, aí eu fui lá, entreguei meu currículo, aí a pessoa me chamou pra entrevista, na hora da entrevista eu não sabia, né, quase nada do inglês, era, sabia bem um pouquinho que eu tinha aprendido na escola, no primeiro mês, porque depois foi a época de, de aula online, né, então tava horrível, e as escolas ainda não tinham retornado, e meu, pra fazer essa entrevista foi muito sufoco, eu já tava muito nervoso, aí eu cheguei lá cedinho, um pouco adiantado, aí a pessoa, né, me levou pra sala pra conversar, que era a gerente, né, do SPAR, e ela era gerente de uns três SPAR, mais ou menos, que ficava meio que na região ali da Bagot, aí eu fui, a pessoa irlandesa, uma mulher, né, começou a conversar comigo, falou, Oi, tudo bem, tá, esse é o seu currículo, aí no meu currículo, eu lembro que eu editei, pessoal, olha, meu, eu editei, eu nunca trabalhei no Carrefour, aí eu falei, ah, vou fazer a entrevista no SPAR, que é o mercado, eu vou colocar que já trabalhei no Carrefour, né, coloquei que trabalhei no Carrefour como na limpeza, como cleaner, né, que o nome é aqui, limpeza é cleaner, trabalhei de cleaner, e depois eu subi de cargo pra trabalhar no caixa, eu ainda coloquei que eu subi de cargo no Carrefour, meu, aí foi por isso que eu consegui o trabalho, porque assim que ela pegou o meu currículo, ela olhou e falou, você já trabalha no Carrefour, mercado, né, e tudo mais, ah, então você sabe mexer naquelas telas, pra fazer os pagamentos, fazer as coisas, e eu sei, yes, 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 I know, I know, aí foi me virando, meu, e ela foi perguntando as coisas, às vezes não entendia, mas dava ela repetir, aí no fim, ela falou, não, então tá bom, segunda-feira, você vem aí, vai começar, era sete horas da manhã, se eu não me engano, sete horas da manhã, aí você vai trabalhar na outra unidade, na unidade um pouquinho aqui na frente, me passou o endereço, aí eu comecei, no dia, depois passou uns dias, eu acho que eu fiz essa entrevista na sexta, né, aí chegou segunda-feira, comecei a trabalhar, já fui no outro SPAR, aí no outro SPAR, trabalhei, tirava o lixo, limpava as estantes, limpava o estoque também, pegava as coisas dos estoques pra pôr nas estantes, repor, né, fazia café, aprendi a fazer café nesse SPAR, aprendi também a, aprendi também a ficar no caixa, mexer na tela, que eu falei que sabia, eu aprendi com a galera, sorte que tinha brasileiros também trabalhando comigo, eles me ajudavam muito, me ensinou a mexer na telinha, a fazer os cafés, e, meu, a pior coisa desse trabalho, meu, foi atender os clientes, porque eu não sabia nada, e os números no começo eram muito difíceis pra mim, eu tinha muita dificuldade, então, pra dar o troco pra pessoa, pra eu falar o número, o valor que deu, um exemplo, eu falava, ó, a vez de 6 é 6, aí 60 é 60, e 16 é 16, olha, muito parecido, nossa, daí no começo era muito confuso, e pra repassar isso daí pro cliente, passar o valor, meu, eu tinha muita dificuldade, então, esse daí foi um trabalho também que eu passei, durante esse tempo, aí eu acabei não ficando muito tempo nesse trabalho, porque depois retornou às aulas, e não batia os horários da escola, porque esse trabalho eles queriam, tipo, eu não me recordo certo, mas era mais ou menos, tipo, das 9 até 1 e meia da tarde, porém, o horário da escola era da 1 até, depois, umas 5 horas da tarde, e depois o outro horário era até a meio-dia, só que não batia, sabe, não dava tempo de eu sair do trabalho e ir pra escola, era mais ou menos isso, aí não bateu os horários, meu, aí eu tive que sair do SPAR, e voltei a trabalhar de delivery, aí eu voltei no delivery, fiquei mais um tempão, aí depois eu parei no delivery também, falei, ah, não quero mais saber de novo, tô de saco cheio, aí fui trabalhar de KP, KP é a pessoa que lava as prato, lava as coisas no restaurante, né, eu trabalhava no restaurante indiano, e foi uma experiência, nossa, muito chata, pessoal, muito complicada, fiquei pouco tempo também, se eu não me engano, umas duas semanas só, um mês no máximo, e acabei pedindo as contas, porque era muito estressante, meu, eles abusavam de mim, meu, me zoava na cara dura, mandava, tipo, eu fazer um monte de coisa, enquanto outros, o pessoal ficava de braço cruzado, assim, ficava fazendo piadinha, ficava falando na língua deles, lá em indiano, e ficava me zoando, apontando pra mim, ah, lá, lá, e tal, e ficava dando risada na minha cara, e eu não sabia o que eles estavam falando, meu, me zoava muito, muito, e era muito, sabe, tipo, bruto, pra ensinar as coisas, eu lembro uma vez que eu tava descasqueando uma batata lá, com uma maquininha que eles usam, e eu, tipo, tava indo, só que tava indo muito devagar, aí, não é assim, é assim, sabe, ensinando na brutalidade, nossa, foi uma experiência complicada, meu, bem, bem ruim, aí eu fiquei pouco tempo, aí saí fora, no último dia, eu falei, meu, se ele falar algum, ah, eu vou xingar ele, vou xingar todo mundo, e saio fora, mas aí, no último dia, foi o melhor dia do meu trabalho, o último dia, foi o melhor, aí eles ficaram quietinhos, de boa, mas mesmo assim, eu falei, não, não vou mais trabalhar aqui, tô indo embora, e eu mandei mensagem, falei, ó, vocês foram muito arrogantes, e tudo mais, expliquei toda a situação, aí o cara falou, não, vem conversar com a gente, pô, e não sei o que, a gente não é assim, aí eu falei, não, não tem nem o que conversar, né, depois que já fez tudo, eu falei, não, sai fora, aí voltei pro delivery de novo, né, aí voltei pro delivery, aí passou mais um tempo, aí eu falei, não, consegui um trabalho no mercado, por indicação também, então indicação é muito bom, façam network, pessoal, network, e os brasileiros que me ajudaram muito, hein, não fica nessa, ah, vou correr de brasileiro, porque eu quero aprender inglês, não, já saí do Brasil, não quero mais convívio com brasileiro, para com isso, meu, brasileiro vai te ajudar bastante, aí eu consegui um trabalho de cleaner, né, no mercado na Dunes, e eu morava em Terenur, que é em Dublin 6, e trabalhava na Dunes, que é em Dublin 12, se eu não me engano, aí eu tinha que atravessar a cidade toda, de manhãzinha, eu entrava 6 horas da manhã, então saía de casa 5 horas da manhã, levava mais ou menos uns 40 minutos até o trabalho, aí eu ia de bike, né, aí ia até a Dunes de bike, prendia lá e começava o trabalho, das 6, aí eu trabalhava pouco tempo na Dunes, trabalhava tipo pouco período, era até as meio-dia, mais ou menos, 11, das 6 da manhã até umas 11, meio-dia no máximo, aí, meu, foi um trabalho também que era um pouco estressante, porque era eu e mais duas pessoas, aí tinha um rapaz lá que não fazia nada, chegavam uma hora depois só, porque dele falavam que não tinha ônibus pra ele chegar, então depois de uma hora a gente já tinha feito várias coisas, e ele ficava só enrolando, e ganhava o mesmo tanto que a gente, e era um trabalho meio que, ah, não curtia, sabe, tipo, não era tão puxado, porém, eu tinha ainda a opção do delivery, porque o delivery sempre tava ali, né, não tinha largado, aí eu falei, ah, meu, vou sair desse trabalho, também fiquei só uma temporada ali, só um pouquinho, numa, eu fiquei um mês, mais ou menos, nesse trabalho de cleaner, e aí retornei pro delivery, daí nunca mais saí, e é o trabalho que eu tô até hoje, eu gosto bastante pela flexibilidade, né, também, de tá podendo gravar os conteúdos, tá respondendo comentários, sempre tá com o celular na mão, pra tá passando informações, e é um trabalho que eu acho bacana, mesmo debaixo de chuva, com as dificuldades que a gente tem, ventania e tudo mais, às vezes essa molecada, tem que ficar desviando o caminho, indo pra outro lugar, mas eu acho um trabalho muito bom, tirando as dificuldades, tem a flexibilidade, né, do horário que a gente pode fazer, posso parar pra comer na hora que eu quero, como um negócio diferente, conheço vários restaurantes, conheço várias pessoas, tô sempre me comunicando com o pessoal na rua, faço um network bem bacana, né, e é um trabalho muito bom, e eu acho que, ó, daqui pra frente, é um trabalho que eu não vou sair, até tiver bom, eu com o salário também, né, porque eles vão sempre diminuindo os valores, o começo, ó, o Deliveroo pagava muito bem, hoje em dia, o Deliveroo paga muito mal, meu, o mínimo que eles pagam por entrega, é R$2,90, mas daí, às vezes, tem umas corridas longe, assim, que tem que pagar uns 5, vai, corretamente, né, pela minha visão, teria que pagar uns 5, aí eles pagam R$2,90, sabe, às vezes, cai umas corridas, assim, muito, pagando muito mal, mas até então, a gente consegue, trabalhando umas horinhas a mais, tira o mesmo valor que eu tirava antes, né, voltando na moradia, eu contei que eu morei naquela casa, né, que eu morava com mais duas pessoas, aquela casinha apertada, era um apartamento, na real, aí depois, eu mudei pra uma casa, pessoal, olha, eu morava, eu e mais duas, depois eu mudei pra uma casa, com um total, 17 pessoas, eu e mais 16 pessoas, galera, isso mesmo, só que daí era uma mansão, uma casa gigante, uma casa muito boa, e foi a melhor casa que eu morei, meu, uma casa bem legal, fiz várias amizades incríveis, conheci várias pessoas da hora, fiz um network bem legal, foi através dessa casa, que eu desenvolvi mais o meu, o meu intercâmbio mesmo, a minha vida aqui na Irlanda, porque essa casa foi depois, mais ou menos de um, foi nove meses, foi, não, oito meses, porque eu lembro que foi bem no meu aniversário, no dia do meu aniversário, eu mudei pra essa casa, e foi mais ou menos uns oito meses depois, de eu ter chego aqui na Irlanda, né, aí eu cheguei nessa casa, eu lembro que eles cantaram parabéns pra mim, tudo, tudo mais, né, um pessoal bem animado, todo dia era festa, porque imagine, 17 pessoas jantando junto, já era uma festa, um assistindo TV, o outro jogando videogame ali, aí uma outra pessoa escutando música, outros lá fora no quintal, era bem bacana, meu, era um convívio assim, bem legal, claro que tinha os atritos, as coisas, sabe o Brig Brother? Era igual o Brig Brother, igualzinho, sem diferença assim, igual o Brig Brother, as confusõezinhas, aí tinha um grupinho ali, outro grupinho aqui, mas eu como sou suave, trocava ideia com geral, claro que eu também tive aquelas pessoas, pô, esse cara aqui não é muito legal, aquela menina ali, não é muito da minha vibe, meio chatinha assim, mas eu tento manter sempre o convívio legal ali, e ver o lado bom das coisas, e eu estava aberto pra isso, sabe, falei, pô, meu, eu vou pro intercâmbio, vou morar fora, eu tô aberto pra conhecer outras pessoas, a conviver com outra galera, fazer esse network, tá, tipo, tá num quarto também, num quarto eu dividia eu e mais dois rapaz, era dois caras mexicanos, meu, de outra cultura, totalmente diferente, então, tipo, outra vibe, sabe, do que era minha, e eu acho isso legal pra trazer como aprendizado, e tinha esses dois mexicanos, tinha uma menina que também que era da, como que é o nome, meu, turca, da Turquia também, tinha uma menina da Turquia, depois entrou outra da Turquia, então ficou dois mexicanos e duas turcas, e o resto era tudo brasileiro, né, então foi uma experiência bem bacana, porém a casa fechou, depois de um tempo, né, o dono da casa chegou lá, falou, ó, a gente vai passar a casa, eu acho que eles iam vender, não sei o que aconteceu, aí vai ter todo mundo que sair daqui um mês, então a gente teve um mês pra procurar outra casa, e durante esse tempo, né, nessa casa, eu acabei me relacionando com uma menina lá, e a gente começou um namoro nesse tempo na casa, que era uma menina que eu conheci lá, ela já morava quando eu cheguei, e a gente começou um relacionamento ali, e aí a casa ia fechar, a gente falou, pô, o que a gente vai fazer e tal, e na época a gente tava pesquisando acomodação, e o que mais tinha, era acomodação pra casal, tinha casas melhores pra casal, a gente falou, pô, vamos procurar um quarto pra gente e tal, e compartilhar a casa, e a gente mora no nosso quarto, aí eu decidi morar com ela, e ficamos encontrando uma casa, porém, aí não durou muito tempo, durou mais ou menos um mês só, aí eu acabei me mudando, e aí eu vim pra casa que eu tô hoje, a gente acabou se separando, né, meu desejo de toda a felicidade, uma pessoa muito boa também, me aprendi várias coisas, foi uma experiência incrível, mas daí não deu certo, acabei me mudando, vim pra essa casa aqui, e essa casa eu já conhecia desde quando eu cheguei, sabe aquele amigo que eu falei da bike elétrica, que a gente tava na dúvida se pegava a bike elétrica ou não, por conta do valor, então, eu já conhecia ele, e desde sempre ele morou nessa casa, aí eu decidi, vim pra essa casa aqui, porque tinha liberado uma vaga, bem na época, a casa muito boa, a galera bem legal, aí eu decidi vir pra cá, então eu vim pra cá, e nessa casa hoje mora o total de sete pessoas na casa, aqui no quarto compartilha eu e mais um rapaz, um amigão meu, parceiraço, e daí cada quarto é duas pessoas, todos os quartos tem banheiro, né, tem um banheiro fora também, na sala, tem um quintal grande, bem bacana, uma casa muito boa, meu, uma das melhores também que eu já morei, tirando essa casa de 17, essa daqui é a segunda melhor, a de 17 era bacana, porque era uma casa nova, e com muitas pessoas, e também era naquela época, porque já passou um bom tempo, né, e tudo mais, que eu tô na Irlanda, então acho que morar com 17 já ia ficar cansativo hoje em dia, hoje em dia eu já não moraria, eu acho que com 17, eu falo, pô meu, muita pessoa, né, eu acho que é o que você imagina, imagina, já pensou morar com 17, meu, comenta aí, como talvez seria, né, o que você acha, você ia se dar bem ou não, morando com 17, comenta aí, e falando nisso, se você tá gostando do vídeo, já clica no botão aí, curtir, e se inscreva no canal, pra você não perder os próximos conteúdos, hein, aí eu tô morando nessa casa hoje, muito bacana, pessoal, e hoje em dia eu tô na correria aí, fazendo muitos vídeos, trabalhando de delivery, que é o meu trabalho atual, durante esse tempo, eu tive vários aprendizados, várias coisas mudaram na minha vida, meu, eu sinto saudade da minha família, e tudo mais, meus familiares, mas as coisas que eu tô vivendo aqui, é um aprendizado muito bom pra mim, e vai me ajudar muito, a crescer na vida, e está me ajudando, e eu quero construir muitas coisas ainda, pra tá ajudando a minha família também, então é uma temporada que eu tô passando, distante da minha mãe, principalmente, que é uma pessoa que eu gosto muito, graças a Deus, consegui trazer ela esse ano, em janeiro ela veio pra cá, ficou um mês aqui comigo, conheceu vários lugares, levei ela pra passear, e, meu, eu fico muito feliz, porque eu consegui proporcionar umas coisas pra ela, que eu jamais imaginava, meu, nunca ia imaginar, que eu ia conseguir, meu, trazer minha mãe pra visitar a Europa, tá, levando ela pra jantar em lugares diferentes, restaurante chique, né, entre aspas, assim, comendo em vários lugares, levei ela no, em shopping, pra comprar roupas, falei, vai mãe, dia de rainha aí, escolhe o que você quer comprar aí, só pegar, que eu vou passar aí pra você no cartão, meu, uma sensação muito boa, isso daí é bens materiais, né, tirando isso, meu, tá junto com ela, assim, e de olhar no olhar dela, ver que ela tá feliz, por eu estar aqui também, minha mãe sempre me apoia, das condições que a gente veio, tá proporcionando isso, pra mim, ó, pelo menos, é uma coisa, uma conquista, já muito grande, muito grande mesmo, e eu quero conquistar mais coisas, quero trazer ela pra morar fora também, pra morar comigo, ou seja aqui na Irlanda, ou em outro país, né, tô analisando e tô, tô correndo atrás pra isso, e eu tive muitos aprendizados, como pessoa, saber olhar outras pessoas, com olhar, tipo, saber que outras pessoas, tem outros estilos de vida, sabe, outras culturas, aqui eu conheci várias culturas, né, pessoa da Mongólia, pessoa da China, pessoa da Turquia, do México, meu, muitas pessoas, irlandeses, e cada um tem um estilo de vida, indianos, né, também, como eu trabalhei lá no restaurante, e cada um tem um estilo de vida, cada um tem a sua cultura, tipo, tem pessoas que acordam cedo, já comem comida, já comem, vai, uma comer, igual indiano, restaurante indiano, já fica aberto desde manhãzinha, nove horas da manhã, o pessoal tá pedindo comida, já falei, pô, meu, que diferente, né, esse estilo de vida, aí tem outras pessoas que, um exemplo, tem um lugar que eu passo, perto de Terenui, aí fica um pessoal lá, meio que meditando, sabe, na rua, na calçada, e aí todos os dias, eu vejo uma galera meditando, eu já falo, pô, meu, que bacana, né, um estilo tipo de vida diferente, de meditação, de trazer conexões, e aqui também foi onde eu me tornei vegetariano, eu sempre comi carne, né, a minha vida inteira, e aqui eu me tornei vegetariano, por conta dessas coisas também, porque eu sempre passava na alcool, e eu via cartazes, campanhas de veganismo, de vegetarianismo, e tudo mais, conscientização, aí eu comecei a pesquisar mais sobre isso, estudar mais essas coisas, e eu acabei me tornando vegetariano, fui parando aos poucos, primeiro eu parei de comer carne vermelha, depois eu parei de comer frango, depois eu parei de comer peixe, né, e até do jeito que eu tô hoje, já faz mais ou menos uns dois anos que eu sou vegetariano, meu, isso daí também mudou várias coisas na minha vida, então foi coisas que eu fui mudando, sabe, fui moldando, fui vendo, pô, isso daqui é legal, não, isso daqui não é, tenho que parar de fazer isso, ah, isso daqui dá pra eu agregar pra minha vida, aprendi o inglês também, que eu falava, meu, no Brasil, falava, pra que que eu vou aprender inglês, não vou precisar de nada, meu, moro aqui no Brasil, nunca vou precisar disso, né, pra que que eu vou aprender, e eu estava totalmente errado, o inglês abre portas, meu, muda totalmente o seu estilo de vida mesmo, porque várias coisas hoje em dia, eu vejo notícias em inglês, vejo documentários, assisto filmes em inglês, e tem coisas que não tem a tradução pra português, só tem no inglês, então é muito bom, meu, pra você, pra que, pra crescer, pra ver outras coisas, sabe, então o inglês também me ajudou muito, e aprender o inglês foi também uma coisa, meu, nossa, tipo, surreal, eu desacredito até hoje que eu consigo me comunicar com a galera, consigo ter uma conversa de, o pessoal fala, né, ah, se você consegue conversar mais de 10 minutos, quer dizer que você já tem um bom inglês, e eu consigo conversar mais de 10 minutos, ficar conversando, assim, claro que às vezes eu tenho dificuldades pra falar coisas mais específicas, tem algumas palavras que eu não sei, mas o meu inglês hoje em dia tá muito bacana, né, consegui desenvolver muito bem, o que mais me ajudou foi na prática, no dia a dia, não pode ter vergonha, pessoal, deixa a vergonha de lado, antes eu tinha muita vergonha, isso daqui também mudou muito, fazer vídeo, tá aqui na frente das câmeras, nossa, eu jamais imaginava, minha família sempre fala pra mim, eu ligo pros meus familiares, né, aí eles falam, nossa, Gabriel, nunca pensei, meu, você fazendo vídeo, né, quem diria, e é uma coisa que me ajudou muito também em relação a ter vergonha, ser tímido, sabe, e ser tímido é algo que também fazia eu não ter as oportunidades, tipo, eu tinha uma oportunidade, mas por ser tímido eu não ia lá, não fazia, ficava com medo, isso daí também me ajudou muito, e está aqui, né, porque, meu, aqui eu tô longe de todo mundo, então tenho que me virar, aqui eu tive que correr atrás do trabalho, em inglês ainda, né, tive que correr atrás de moradia, pra morar com outras pessoas, tive que correr atrás de várias coisas, de documentos, várias coisas que eu não fazia, que eu precisava do auxílio de outras pessoas, por conta de vergonha, de não botar a cara, vou me virar, tenho que fazer minhas coisas, eu, por eu, sou adulto, já tenho que me virar, não, antigamente eu já ficava me escurando, não, me ajuda ali, me ajuda aqui, ou deixava de lado algumas coisas, não fazia, por conta de timidez, hoje em dia não, foi algo que eu evoluí, que melhorou muito, nossa, tipo, pra mim é demais, uma evolução incrível, eu aconselho todo mundo, tem as partes ruins de morar fora, mas tem as partes boas, aconselho todo mundo a fazer um intercâmbio, é muito bom, pra o seu aprendizado, pra sua evolução, mesmo que seja por uma temporada, pra você ficar oito meses aqui, depois voltar pro Brasil, isso vai ser bom pro seu currículo, ou ficar uma temporada aqui, depois ir pra outro país, talvez você consiga também um visto de trabalho, ou algo do tipo, construir uma carreira, trazer sua família, tem várias opções aí, pessoal, beleza? Então, essa foi um pouquinho da minha história, claro que tem, viu, várias histórias aí ainda pra contar, se você gostou desse vídeo, comenta aí, ó, pô, Gabriel, gostei desse vídeo, traga mais, talvez a parte dois, dependendo mais pra frente, eu faço a parte dois com mais histórias, né, deixo mais certinho, outras histórias separadas, que eu não contei, porque, meu, passei por muitas aqui, tanto coisas boas, quanto coisas ruins, né? Então, espero que você tenha gostado, espero ter ajudado de alguma forma, tá passando essas experiências pra vocês, deixa um curtir aí, comenta o próximo vídeo que você queira também, algo que você queira ver aqui no canal, compartilha com seus amigos, com seus familiares, me siga lá no Instagram também, no Instagram eu posto meu dia a dia, coloco caixinha de perguntas, e muito mais, vou deixar tudo aí na descrição, pra você que quer alugar uma bike elétrica, ou comprar, ou comprar equipamentos pra bike, o melhor lugar é na e-bike house, é a melhor do mercado, pessoal, vou deixar o Instagram deles aí na descrição também, pra você que tá saindo do Brasil, cria sua conta na Wise, a Wise é a melhor plataforma pra fazer transferência internacional, pra você mandar o dinheiro do Brasil pra fora, ou de fora pro Brasil, com taxas bem abaixo da do mercado, e o dinheiro cai no mesmo dia, então já cria sua conta, beleza? Vou deixar tudo aí na descrição, tamo junto pessoal, e até a próxima, fui! Tchau! 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 Tchau!